E esse é o último domingo do ano para visitar de graça as fortalezas de Florianópolis. Arles Amaro, a previsão diz que o tempo vai abrir na capital e os visitantes vão poder aproveitar esse passeio que é super bacana para quem gosta de história, né? A que horas os locais costumam abrir as portas? A partir das oito e meia da manhã, Marta, as fortalezas aqui da ilha de Santa Catarina já estão de portas abertas e esse domingão, então, é uma oportunidade para toda a família fazer essa visita de forma gratuita. Ela acontece sempre de março a novembro, acontece em parceria com os alunos do IFESC, do curso de guia de turismo regional. Eles fazem essa visita guiada, recebendo turistas, visitantes, dando todas as informações, contando a história dos locais. E as três fortalezas, portanto, com entrada gratuita, a última oportunidade do ano. Gratuito agora só em março do ano que vem. As fortalezas de Santa Cruz, de Anhatomirim e de Santo Antônio de Ratones, elas têm o acesso por barco. O barco não está incluso nesse programa, mas a Universidade, a UFESC, que administra os fortes aqui da ilha, eles dão a dica de como acessar as fortalezas por barco. Mas a fortaleza de São José da Ponta Grossa, no norte da ilha, o acesso é feito por terra. Então, a partir das oito e meia da manhã até as seis e meia da tarde, portas abertas nesse domingão. Como você adiantou, vai estar a tempo bom, então, ou seja, uma bela dica de passeio. Pode levar toalha, pode levar canga, pode fazer um piquenique, só não pode deixar o lixo para trás. Os pets não podem entrar, então a indicação é não levar os pets. E as pessoas idosas ou que têm a mobilidade reduzida podem ter alguma dificuldade para circular por dentro da fortaleza, mas tudo com calma, tudo com tranquilidade, também com a ajuda dos guias estudantes do IFESC. Na sua tela aparece o telefone com as informações da Universidade Federal de Santa Catarina para ter mais informações sobre como acessar, como se inscrever, como acessar as fortalezas também por barco. E uma dica, neste domingo, a partir das onze horas da manhã, um trio de músicos que se juntou para formar o Trio Fortalezas vai fazer uma apresentação a partir das onze horas da manhã na Capela da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, aqui no norte da ilha. Ou seja, boa dica de passeio, boa música, um combo aí bem bacana para aproveitar com o tempo bom que deve vir aí no final de semana, todo mundo com a grande expectativa. Então essa é a nossa dica de passeio para o fim de semana aqui para a grande Florianópolis. Marta, volto contigo. Baita convite, Arles Amaro, um passeio que reúne aí belezas naturais e, claro, toda a nossa história que é muito rica. Tá aí o número de telefone para você, ó, 483721-8302. Você que quiser reservar o seu lugar para toda a sua família, um passeio completasso nesse domingo, de graça.